E aí Guilherme Duarte, bando de maconheiro filha da puta E aí Butler, lança mais uma vai DJ LK da VB, o mago da putaria Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela Vai jogar no cabelo, com a mão no joelho, acostuma a piranha Fazer isso de inteiro, se brota na base, vou comendo pelo Mas fica tranquila, é tudo em segredo Na noite dá pra sentar no pau do lacosteiro, piranha Calma, essa é sua hora, mas fica tranquila Sua amiga foi embora, agora a sua vez se acaba na piroca Na noite dá pra sentar no pau do lacosteiro, piranha Calma, essa é sua hora, mas fica tranquila Sua amiga foi embora, agora a sua vez se acaba na piroca Na noite dá pra sentar no pau do lacosteiro, piranha Calma, essa é sua hora, mas fica tranquila Sua amiga foi embora, agora a sua vez se acaba na piroca Valorinha morena, envolveu no problema Carinha até nega, o jeito não engana Que ela é putada, quebrada, piranha, treina, tem presença na cama E vou ver o furo, vou longe do bandido envolvido Te pegou, te pegou, te pegou, te pegou, te pegou Essa é mais uma, vai Um mago da putaria Vai jogar no cabelo, com a mão no joelho, acostuma a piranha Fazer isso o dia inteiro, se brota na base, vou comendo pelo Mas fica tranquilo, é tudo em segredo Na noite dá pra sentar no pau do lacosteiro, piranha Calma, essa é sua hora, mas fica tranquila Sua amiga foi embora, agora sua vez se acabar na piranha Na noite dá pra sentar no pau do lacosteiro, piranha Calma, essa é sua hora, mas fica tranquila Sua amiga foi embora, agora sua vez se acabar na piranha Na noite dá pra sentar no pau do lacosteiro, piranha Calma, essa é sua hora, mas fica tranquila Sua amiga foi embora, agora sua vez se acabar na piranha A mulher e a morena envolveu no problema A carinha até nega, o jeito não engana Que ela é putada, quebrada, piranha, treina, tem presença na cama Te moveu com o velho, do bandido envolvido Te pegou, te pegou, te pegou, te pegou Te pegou, te pegou, te pegou, te pegou De quatro e acabou o putinha Lança mais uma, vai E aí Guilherme Duarte E aí Butler, lança mais uma, vai DJ L e cada bebê O mago da putaria E aí E aí E aí E aí E aí